Iniciando o Choice PDV Dê um duplo clique no ícone na área de trabalho do Windows Acessando o Choice PDV Selecione na tela de acesso seu login Digite sua senha e confirme Em seguida, exibirá o menu principal de funções do Choice PDV Realizando a operação de abertura do dia Selecione a opção 3, Abertura de caixa Nesta tela, basta pressionar a tecla Enter para realizar a abertura de caixa 0 É emitida uma leitura X E caso seja informado um valor para abertura Será emitido um comprovante de suprimento de caixa Realizando a operação de vendas Selecione a opção 1, Iniciar tela de venda Iniciando venda Selecione o grupo acima e os itens abaixo Cancelando o item Selecione o item Selecione Cancelar item Clique no item para ser cancelado Confirme Cancelando o item Cancelando o item pelo índice Selecione Cancelar item Digite o índice do item E confirme Cancelamento de venda Selecione Cancelar pedido Selecione Cancelar pedido Confirme Iniciar vendas Selecione o grupo acima e os itens abaixo Observação no item Selecione a opção Observação no item Selecione grupo Selecione o item Exibirá a tela de observações Selecione Calda de chocolate Confirme Será impresso no pedido desta maneira Observação no pedido Selecione Observação no pedido Digite a observação do pedido E confirme Para ser impresso no pedido Item diferenciado Selecione item diferenciado Selecione o grupo Selecione o item Exibirá troca de acompanhamento Trocar arroz branco Por arroz integral Clique no botão arroz branco Em seguida no arroz integral Trocar feijão preto Por batata frita Clique no botão feijão preto E no botão batata frita Troca realizada Finalizar Será impresso desta maneira no pedido Desconto no item Desconto no item Selecione a opção Solicitar desconto Selecione o grupo Selecione o item Digite o valor do desconto Digite o valor do desconto Ou o percentual do desconto E confirme Desconto de 45 centavos Alterar quantidade na venda Selecione alterar quantidade Selecione alterar quantidade Selecione o grupo Selecione produto combinado Itens combinados Selecione pizza calabresa E pizza portuguesa E pizza portuguesa E pizza portuguesa Será feito o pedido de uma pizza Meia calabresa E meia portuguesa Finalizar Será impresso no pedido Desta maneira Finalizar venda Selecione Fechamento Nesta tela eu posso dar um desconto Ou um acréscimo Selecione Acréscimo desconto Um acréscimo Dois desconto Dois para desconto Um valor Dois percentual Um valor Digite o valor Do desconto Enter Desconto de 3,94 Selecione a forma de pagamento Digite o valor de recebimento Confirme Finalizar pagamento Para finalizar a tela de venda Selecione Sair Realizando a operação de troca de usuário Selecione a opção 2 Troca de usuário Selecione seu usuário Digite a senha Confirme Realizando a operação de troca de operador Selecione a opção 4 Fechamento de caixa Selecione troca de operador Será emitido um relatório gerencial de venda Será necessário Fazer uma reabertura de caixa Selecione 3 Abertura de caixa Informe o valor de abertura Confirme Realizando a operação de suprimento de caixa Sangria de caixa Sangria de caixa Digite o valor Selecione a forma de pagamento Confirme Será emitido um comprovante de sangria de caixa Realizando a operação de consulta de produtos Selecione a opção 8 Consulta de produtos É possível realizar a consulta pelo código do item Ou código empresa Digite o código Enter Clique em limpar Pelo produto ou descrição do produto Digite a descrição Enter Clique em limpar Pode ser feito pela classe de produtos Ou por grupo de produtos Selecione bebida Enter Listará todos os itens do grupo bebidas Para sair da tela Clique em esc Realizando a operação de fechamento de caixa Selecione a opção 4 Fechamento de caixa Selecione fechar dia Digite o usuário Enter Digite a senha Enter Confirme o fechamento Será emitido a redução Z do dia Para sair do sistema Clique em sair Confirme sim